Olá, provavelmente você já deve estar sabendo que a PL 28 de 2017 teve a sua urgência aprovada ontem no Senado Federal. Isso significa que a nossa profissão de motorista de aplicativo corre o risco de acabar. E antes de mais nada, para que esse vídeo, essa mensagem que eu vou passar para vocês agora chegue a mais gente, que ela siga em frente, que ela consiga atingir o maior número possível de pessoas, tanto passageiros quanto motoristas, eu preciso que vocês já deixe o like no vídeo, que você compartilhe o vídeo, pois dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é importante, ele é interessante e ele deve ser divulgado para mais gente. Então, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo, já procura compartilhar, compartilha em grupo do WhatsApp, compartilha na página do Facebook, compartilha no que der, no que for possível, porque muita gente precisa ter noção do que está acontecendo no Senado Federal. E te faço esse apelo, não é porque eu acho bacana, não é porque eu acho divertido, não é porque eu quero brincar de YouTube, não, gente. Eu trabalho de motorista de aplicativo, como todos vocês e como muita gente pelo Brasil afora, não é um nem dois, são milhares de motoristas por todo o Brasil, que do dia para a noite vão ficar sem trabalho se essa PL for aprovada. E esse é o motivo desse vídeo hoje, pedir o seu apoio, pedir o apoio de você, passageiro, de você, colega motorista, no nosso movimento, para que você fique antenado, para que você, se não está participando de nenhum grupo de WhatsApp, procura entrar em algum, se não está sabendo o que está acontecendo, corre para se informar, porque é muito importante hoje a sua participação, o seu apoio, ao contrário do que muitos de vocês pensam, eu preciso trabalhar, eu preciso desse trabalho, esse trabalho paga minhas contas, paga a escola dos meus filhos, e se amanhã o Senado der um canetaço e acabar com o nosso trabalho, acabar com o meu trabalho, o seu, o nosso, cara, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como eu vou fazer, não sei como eu vou me virar, porque essa historinha de que, ah, as prefeituras vão ter o controle para melhorar a qualidade, ah, com a placa vermelha vai ser melhor a fiscalização, que raio de fiscalização, desde quando os outros serviços públicos são fiscalizados, desde quando o carro ter placa vermelha resolveu alguma coisa, ó, prova disso, ó, a gente esteve aqui em Floripa esses dias, aquele caso do menino, que negaram o atendimento para ele, o que aconteceu? Nada, nosso secretário de mobilidade urbana foi para, televisão, falar que, ah, pois é, a gente não está identificando quem trabalhou ali naquele dia, deve ser uns mil táxis trabalhando, provavelmente, né, e terminou em pizza, terminou em nada, inclusive com ameaça à família, coitada, que só quis divulgar a sua indignação, porque é um serviço público, como é que nega o atendimento de um serviço público, só porque, ah, porque a família chegou de Uber, então se explodam, não vão atender? Fala sério, e é essa a mentalidade dos taxistas, não tenho nada contra taxista, não tenho nada contra a categoria deles, sou parente taxista, inclusive, tenho descendente taxista na família, então não tenho nada contra, sei que tem muita gente boa, só que tem muita gente ruim, tem muita gente cabeça pequena, e muita gente egoísta que está trabalhando em benefício próprio, em benefício de um monopólio, porque é isso que eles estão fazendo. E a prova disso é comentários que eu recebi nas redes sociais, que eu recebi hoje, por conta dessa PL que está sendo aprovada. Eu vou até ler para vocês e vou colocar aqui na tela também, só para vocês terem uma ideia, teve um que colocou assim, que a Uber se adeque e diminua suas margens de ganho, ao invés de diminuir o valor das corridas. Ela vai aumentar o valor das corridas, amigo, você escreveu errado. Pois somente vocês que estão financiando essas tarifas sedutoras aos usuários. Esse cara, você olha, me desculpa, mas a minha conta fecha, e a conta de muita gente fecha. Eu trabalho, eu pago minhas contas, eu pago a manutenção do meu carro, eu me viro, e a minha conta no final do mês ela fecha, ela fecha no verde, ela não está no vermelho. Porque se estivesse no vermelho eu não ia ser imbecil, eu não ia ser idiota, eu não ia ser maluco de continuar trabalhando num negócio que me dá prejuízo. Então se para muita gente aí trabalhar no Uber não dá lucro, para mim dá, e para muitos colegas motoristas dá com certeza. E quando eu também questiono se alguém está pensando nos 17 milhões de usuários, nos 17 milhões de clientes do Uber e de outros aplicativos que usam, que precisam, que necessitam desse meio de transporte para se locomover na cidade, ou a resposta que eu recebi de outro taxista também, quando ele me fala, clientes hipócritas, que reclamam da corrupção e usam transportes piratas. Fora o Uber, não pode pagar o táxi, vai de busão. Em resumo, amigo, se você não tem condição de pagar a tarifa absurda de um táxi, vai de ônibus. Por quê? Porque os taxistas não estão preocupados em melhorar o serviço, eles não estão preocupados em baixar o preço. Por que que junto com a regulamentação do Uber não existe um projeto para melhorar a qualidade do serviço do táxi? Não, esse projeto não está tramitando em lugar nenhum. Por que que não existe um projeto para tornar o táxi mais acessível? Não, esse não está tramitando em lugar nenhum. Isso porque o táxi tem que sustentar muita gente, e não é só o motorista. Ele tem que sustentar o dono da concessão, o dono da placa, que na grande maioria não trabalha. Ele fica em casa, vendo televisão, enquanto ele faz o quê? Aluga a placa dele para outro trabalhar. E esse outro que aluga, ele aluga uma e ele vê o quê? Ah, dá dinheiro. Então eu vou alugar o quê? Mais. Aí eu alugo duas, eu alugo três, eu alugo quatro, eu alugo cinco, eu alugo dez, cinquenta. Eu monto a minha subfrota de táxi, de placas alugadas, de concessões que eram para as pessoas trabalharem, que elas não querem trabalhar. Elas preferem o quê? Passar para um outro trabalhar e ganhar em cima desse. Esse que aluga também não trabalha, e aí ele faz o quê? Bota mais dois, três motoristas para trabalhar. Ou seja, você tem cinco pessoas ganhando em cima de uma placa. Por que que não existe um projeto hoje no Senado? Por que que a fiscalização das prefeituras hoje não resolve esse problema, corta esses intermediários e reduz o valor da tarifa? Não. Vamos deixar o Uber mais caro, que é mais interessante. População que se exploda, população que não use o serviço, não pode pagar, vai de ônibus. Não pode pagar, anda de pé. Se exploda a população. É um recado que há essa categoria, é um recado que o nosso governo está dando para você aí, cidadão, para você e passageiro que está me assistindo. Porque eu acredito que esse vídeo vai ser bem compartilhado e vai chegar em você um dos 17 milhões de passageiros por todo o Brasil que usa, que precisa do Uber. Cara, eu converso com gente todo o dia. Todos os dias eu converso com passageiros que me falam que gostam, que usam, que aprovam, que se sentem seguros, que a qualidade do carro é melhor, tão contente com o serviço. E aí simplesmente o governo em prol de uma minoria, porque taxista é minoria, a hora que você soma usuários, a hora que você soma motoristas de aplicativo por todo o Brasil, nós somos maioria. E estamos sendo negligenciados. Por quê? Porque nós não somos donos de placa. Quem você acha que é o dono das concessões de placa? Quem você acha que é o dono das frotas de táxi por todo o Brasil? São os coitados que estão brigando com a gente agora? É o Elvio? O Elvio não tem placa. Ele aluga. Um monte de motorista que aí vem para os comentários, vem aqui, hater, vem não sei o quê, vem falar, não tem placa, não é dono do próprio carro. Ele aluga, ele pega emprestado. Ah, porque eles têm orgulho da profissão? Cara, top. Acho muito legal vocês terem orgulho da profissão de vocês. Acho demais vocês defenderem o direito de vocês. Agora, acho um absurdo vocês fazerem isso, prejudicando a população, porque exploda-se a população, não é o que o colega de vocês falou aqui, e vários outros falam em muitos e muitos e muitos outros comentários. Ah, quem não tem dinheiro que se exploda? O que é isso? Serviço de classe média alta, serviço executivo, é só para a gente que é do alto escalão. Então, se especializa, atende só esse público e deixa para que a gente cuida do povo. Agora, vocês veem que engraçado, nós temos que parar de atender os clientes que eles não querem atender. Nós temos que parar de atender os clientes que eles estão negligenciando. Da onde já se viu que isso aí está certo? Da onde já se viu que esse é o caminho do progresso, da evolução? Sou a favor de uma regulamentação? Sou. Acho que a coisa precisa ser melhor organizada? Acho. Acho que a PL28 é a solução? Não. A PL28 não é a solução. Ela não foi escrita em conjunto, ela não foi debatida, ela não foi discutida. Esse projeto não tem a participação do nosso lado, porque dizer que colocar a placa vermelha vai resolver todos os problemas dos aplicativos no Brasil? Não vai. A placa vermelha só vai servir para três coisas. Ela vai servir para, primeiro, limitar a quantidade de carros, porque vai limitar porque você acha o quê? Que a prefeitura vai dar placa para todo mundo? Você acha que hoje eu vou dormir, amanhã eu vou acordar pensando assim, não, amanhã eu estou tranquilo, eu vou conseguir uma concessão? De boa. Eu acho que eu não vou conseguir. Aliás, eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir. Nem eu e nem a maioria de vocês aí que são motoristas de aplicativo vão ter direito, vão ter acesso a esse tipo de placa. porque os taxistas que trabalham aí há 11 anos, 15 anos, 20 anos, não tem. Eles, com anos e anos e anos de profissão, não têm acesso a uma concessão de placa, não têm acesso a uma licença dessa para trabalhar. Quem dirá eu, que comecei há pouco tempo? Quem dirá você, que está aí há dois, três anos trabalhando como motorista de aplicativo? Não vai, isso não vai acontecer. A prefeitura não vai dar para todo mundo, ela vai limitar a quantidade de carro, ela vai dar para quem ela quiser essas placas, e ela vai fazer o quê? Isso vai acabar se bobear, gerando um comércio. O que vai acontecer? Um Zé Ruela qualquer aí, doutor, advogado, médico, político, senador, qualquer coisa, vai acabar conseguindo algumas concessões dessa, ele não vai trabalhar, ele vai fazer o quê? Ele vai alugar. Da mesma forma que já é feito com os taxas hoje. E ele vai alugar, ele vai explorar isso aí, e aí o que vai acontecer com o serviço? Ele vai encarecer, porque novos intermediários que hoje não têm, porque hoje eu trabalho para mim. Eu pago, ah, você paga 25% para Uber. Pago, porque a Uber arruma passageiro para mim todo o dia, o tempo inteiro. Então pago sim 25%, porque dá retorno. Se não desse retorno, se eu achasse, não, não vale a pena pagar 25% para Uber, eu largava. Ah, vamos trabalhar de repente com a 99, que cobra menos, vamos trabalhar com a Cabify, vou tentar outra empresa, ou então não vou tentar nenhuma, porque não dá lucro e não funciona. Mas, por enquanto, compensa sim os 25%, está funcionando, é uma empresa grande, renome. Ah, é uma multinacional? É uma multinacional, tem peso? Tem, tem o seu nome? Tem, tem a sua marca? Tem. Isso me lembra outra bobagem que eu ouvi muito no Senado hoje, e ouço muita gente falar, ah, porque a Uber não paga impostos, porque os motoristas não pagam impostos. Se, cara, se tem uma coisa que mais se faz nesse Brasil é se pagar imposto. A Uber com certeza paga imposto, porque ela é uma empresa constituída no território nacional, ela tem CNPJ, logo ela tem que pagar imposto, porque o governo cobra, e eu, você e todos os motoristas também pagamos imposto. Eu pago a droga do IPVA, eu pago imposto sobre combustível, imposto sobre pneu, imposto sobre tudo que eu compro, eu pago imposto sobre o meu veículo, paguei preço cheio, não tive desconto nenhum. Vejo muito aí o taxista falando, que, ah, eu quero ver você pagar todas as tarifas. Cara, que tanta taxa que vocês pagam assim? Vocês pagam o quê? 10, 100 mil, 200 mil de taxa por ano? Não paga, cara. E aqui, você está pagando muito? Por que não está brigando com a prefeitura? Por que não está brigando com o governo? Para diminuir a quantidade de taxa? Você acha que é muita taxa? Não, eu não posso pagar menos, o Uber é que tem que pagar mais. Cara, que pensamento retrógrado. E é nessa linha que a gente está indo. Ah, quer fazer uma legislação específica para tributar os motoristas? Show de bola, façam. Agora, não impeçam, não tirem o meu, o seu, o nosso direito de trabalhar. E é o que estão fazendo no Senado, sem sequer saber sobre o que estão legislando. O senador vai lá falar do URB, porque ele não sabe nem falar o nome da empresa, ele já fala que é o URB. Vai lá falar do URB, fala um monte de asneiras sobre o URB, porque tem alguém atrás, um papagaio, cantando no ouvido, dizendo, ó, fala isso, isso, isso. E é tudo bobagem, é tudo mentira, é tudo para enganar você aí, cidadão, é para enganar os políticos bobos que estão lá, que não têm ideia do que estão fazendo, no que estão votando. Então, meu colega motorista, então, meu caro passageiro, peço, preciso e conto com o seu apoio para que a gente consiga se movimentar nas redes sociais. Vai lá, ó, tem um site da Uber, Juntos pela Mobilidade, entra nesse site, veja lá os contatos dos senadores, encham a caixa de e-mail dos caras, encham o Facebook, encham o Twitter de mensagens. Pô, rede social todo mundo tem, então não custa, entra lá rapidinho e posta um monte de mensagens. Se 17 milhões de pessoas entrarem lá e postarem mensagens, eu acredito que alguém lá em cima talvez se sensibilize, se conscientize um pouco. E ainda assim, é capaz dos caras ainda não levar em consideração. Mas a gente precisa se movimentar, a gente precisa erguer a nossa voz e dizer não atrapalhem. Governo, pelo amor de Deus, não atrapalhem, porque o que você mais gosta de fazer nesse país é atrapalhar, é pegar um negócio que está funcionando e estragar. E estragar por quê? Porque os cidadãos estão reclamando, o povo está clamando por uma regulamentação do Uber, dizendo, ó, por favor, governo, regulamente o Uber porque o serviço está uma droga. Eu chamo, eu uso todos os dias, eu pago barato porque o serviço é ruim. É isso que o povo está dizendo, é óbvio que não. A regulamentação está surgindo porque os motoristas estão desesperados, porque não aguentam mais as empresas, porque acham um absurdo pagar os 25% da Uber, porque acham um absurdo esse monopólio, acham um absurdo ter que trabalhar com uma empresa estrangeira. Não. Então por que raios estão fazendo a regulamentação? Porque uma minoria se sentiu prejudicada, porque uma minoria que não soube se reinventar, porque uma minoria que deixou passar o tempo, ficou no passado. Realmente é um serviço histórico, é um serviço tradicional, só que é um serviço que ficou no passado. É um serviço que não se atualizou, não evoluiu e não melhorou. E os passageiros sentiram, e a hora que apareceu uma coisa melhor, mais nova, mais tecnológica, que você simplesmente aperta um botão e o carro aparece. Eu não preciso ficar ligando para centrais, e centrais, e centrais, e esperando, e esperando, e torcendo, e rezando, e no final arrumando uma carona, porque não apareceu ninguém. Não, eu aperto um botão e o carro aparece. No final da viagem, eu avalio, se eu gostei, se eu não gostei, se eu não gostei, eu posso reportar na mesma hora. E a empresa, as empresas são muito rigorosas com relação a isso. Se o motorista não anda na linha, ele é excluído, ele está fora, ele não tem segunda chance. Diferente aí de outros motoristas, que negam atender uma criança sangrando na frente do hospital, e no outro dia ele está trabalhando. Diferente de motoristas que em muitos casos, em muitos e muitos e muitos casos, ficaram impunes. E com o passar dos anos, isso ficou o quê? No esquecimento. Porque aí tem a história, tem a tradição, tem o quê? Gente que há muito tempo explora, ganha dinheiro em cima dos bobos, e eles fazem o quê? Vão lá defender. Vão lá dizer, ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque há 11, 15, 20 anos eu sou essa profissão, mas eu não tenho a minha placa, eu não tenho a minha concessão, eu alugo de alguém aí que está ganhando nas minhas costas. Aí ele pode. Aí ele ganha 25%, 30%, 50%, aí ele pode. Aí ele é o certo, ele é o justo, e a empresa que arruma passageiro para mim todo dia é uma otária, é uma sacana, porque ela me cobra 25% por isso. E eu estou tendo prejuízo porque a tarifa é baixa, porque o passageiro pode pagar, eu ganho no volume, e aí as pessoas não sabem fazer conta, ou não acreditam, elas olham de fora e, meu Deus, que absurdo, esses motoristas vão morrer de fome. Como que um cara trabalhando num carro, cobrando 40% do que eu cobro, está ganhando dinheiro? Se eu no meu carro, cobrando 60% a mais, eu tenho que pagar o carro, eu tenho que pagar os alvarás, eu tenho que pagar o concessionário, eu tenho que pagar os motoristas auxiliares, e ainda ganhar dinheiro. Como? Que matemática é essa que eles estão fazendo? Tem alguma coisa errada aí, né? Por último, um recado para você e meu colega motorista, ignore provocações que vão surgir muito nos próximos dias. Ignore brigas, dê as costas e saia. Não dê motivo, não faça nada, dê as costas e saia. Ignore. A melhor coisa que temos a fazer agora é o quê? É nos unirmos e focarmos no que interessa. E não ficar aceitando provocação, não ficar entrando em briga, discussão, desnecessário, porque tudo agora, que alguém quer o quê? É pegar o palheiro e tocar fogo. E ver a coisa queimar. Então vamos ser espertos, vamos ser inteligentes, e não vamos cair em nenhuma provocação. Dê as costas e saia. Ah, deixa falando sozinho, ignora. E vamos trabalhar, vamos focar no que realmente interessa, que é o nosso trabalho, o nosso futuro. Então conta aí com o seu apoio, dê o like, compartilha esse vídeo. Hoje não precisa nem se inscrever no canal, se quiser inscrever, se inscreve, não quiser, mas dê o like e compartilhe. Faça essa mensagem ir adiante, faça com que as pessoas tomem consciência que precisam fazer alguma coisa, que precisam falar alguma coisa. Não dá para ficar só esperando, ah, porque a Uber tem dinheiro, ela vai resolver. Ah, porque o governo não vai mexer com um negócio que funciona, que tem 17 milhões de pessoas usando. Porque está acontecendo, e eu vejo muita gente parada, eu vejo muita gente fazendo nada, contando com o ovo no cu da galinha, como diz a expressão, jogando com a sorte, jogando, brincando com o seu destino, com o seu futuro. Sei que tem gente aqui que não precisa, mas eu preciso trabalhar, eu preciso desse trabalho, porque eu tenho as minhas contas, eu tenho escola de filho para pagar, eu tenho que me virar, e esse trabalho é hoje o que bota comida na minha mesa. Então, conto com o seu apoio, vamos compartilhar, vamos deixar o like, vamos fazer essa mensagem, voar aí aos sete eventos, para que os milhões de brasileiros tomem ciência de que, mais uma vez, o governo quer passar rasteira neles, quer passar rasteira em nós, e se a gente não fizer alguma coisa, ficar só assistindo com cara de paisagem, amanhã ou depois, vamos ter que andar de pé, vamos ter que voltar para o ônibus, e vamos ter que voltar para a fila do desemprego. Um grande abraço a todos. E aí 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 E aí